Gente, boa noite. Venho aqui fazer um depoimento, eu estou fazendo um tratamento com H. pylori e estou tomando uma medicação que é dois antibióticos e um anti-inflamatório, não lembro direito qual é a composição. Eu sei que um dos efeitos colaterais desse remédio é muita dor nas articulações. Eu estou aqui com muita dor no meu pescoço, dor no muscular e no nervo, né? Muita dor aqui no meu pescoço, muita dor no joelho, porque eu não consigo dobrar a perna, tá fechada. Muita dor na mão, muita dor no ombro. Muito cansaço, vontade de ficar deitada. e ele mexe com todo o seu sistema nervoso, você vai ficar triste, vontade de chorar. tudo bem, tudo bem. Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo!